Em Guarulhos tem Jeep Daruji pra você e plantão em final de semana. No setor de seminovas, primeira parcela do IPV Atapago, pode escolher. Vamos começar com Honda? Vamos lá, Honda HR-V 2016 LX, esse carro hoje R$ 65,900. Hyundai. Hyundai Creta 2020, esse carro é muito novo, tem 2.000 km, R$ 93,900. Chevrolet. Chevrolet Tracker LTZ Automática, esse carro hoje R$ 64,900. Tem Nissan também. Nissan Kicks 2017 Automática, esse carro hoje R$ 64,900. Honda. Honda HR-V EX 2016, esse carro hoje R$ 65,900. Olha aí um Cactus. Cactus 2019 com 10.000 km, top de linha, esse carro hoje R$ 71,900. Plantão no final de semana, passa o endereço. Avenida Guarulhos, 1814. O telefone. 24759266. Jeep Daruji aqui em Guarulhos. Vem sair de carro novo.